Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 4 de junho de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e não tivemos nenhuma grande novidade aqui na faixa de Gaza, continuam as operações aqui em Rafa, como a gente mencionou ontem, Israel iniciou mais uma grande operação aqui em Gaza Central, em Burej e outras regiões aqui da faixa de Gaza do centro, e na região aqui de Jabalia estão retirando as tropas israelenses daqui, teriam encerrado o assunto por aqui. A novidade, as duas novidades que a gente tem mais interessantes é justamente que aqui no norte parece que o Conselho de Guerra se reuniu e decidiu que a decisão vai ser tomada no final do verão, ou seja, por enquanto não vai ter ação israelense no sul do Líbano, pode ser que eventualmente no final do verão eles decidam fazer essa operação, porém eles imaginam que o caminho é fazer acordo com o Líbano, vamos ver como é que vai ser isso, né? Além disso, a gente tem a informação de que o tal acordo de paz que o Biden inventou da cabeça dele, e que Israel falou que aceita, mas com algumas mudanças, o Hamas não falou nada, e o pessoal está desanimado, o Qatar e o Egito, que são as outras partes envolvidas nisso daí, estão dizendo que acham que esse acordo não vai chegar a lugar nenhum, eu concordo com eles. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes, essas notícias foram sugeridas por Gertrudes, sorvete de flocos do Lulu e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no www.evolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então como a gente falou, aqui continuam as operações israelenses aqui em Rafah, mas nenhuma grande novidade por aqui, aqui no centro da faixa de Gaza que a gente tem novidade, aqui os militares israelenses lançaram novas operações contra o Hamas no campo Burej, na parte central de Gaza, né? A gente já tinha falado sobre isso ontem, agora a gente só teve comunicado oficial de que eles estão fazendo isso ali na parte central de Gaza, né? Eles falaram que vão providenciar, vão fornecer detalhes adicionais sobre essa operação num momento mais adiante. Bom, aqui por um acaso está um terrorista da Jihad Islâmica Palestina tomando um cafezinho e lançando morteiros com roupa civil ali na região, né? Um absurdo isso, o fato de eles usarem roupa civil acaba confundindo sempre as pessoas, acaba botando os outros civis em risco, porque a partir desse momento todo mundo que está com roupa civil passa a ser um potencial inimigo, né? Um absurdo esse tipo de coisa, né? Bom, o Israel testou um novo modelo de canhão, o Thunderer, fazedor de tempestade, é isso? Os fazedores de raios, né? Isso fizeram um teste lá na linha de frente, testaram, parece que é um Obus autopropulsado, bem grande, bem interessante, é a nova arma israelense. Agora, teve um ataque do Hezbollah no norte de Israel, nessa região aqui, causou um incêndio grande por aqui, e mais um caso desse, né? De foguetes do Hezbollah sendo lançados contra o norte de Israel. Israel teria atingido um veículo lá no distrito de Beka, né? Lá no norte do Líbano, Beka fica aqui nessa região de Baalbek. Então, teria sido aí a troca que a gente já tem visto acontecer esses dias todos aí no norte de Israel e sul do Líbano, né? Além desses ataques ali no sul do Líbano, Israel teria feito ontem, na segunda-feira, um ataque em Alepo, na Síria, e teria matado o Sayed Abiyar, que é um conselheiro da Força Quds, um dos generais iranianos que gerencia a Força Quds, né? E tá aqui a informação, é esse rapaz aqui, um oficial sênior e conselheiro da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, o Sayed Abiyar, foi morto ontem à noite num ataque israelense na cidade de Alepo, no noreste da Síria, né? A gente não teve essa informação, nem aparece aqui no mapa, mas Alepo fica aqui no norte, né? Aqui Alepo, aqui na Síria, Israel teria atingido e matado esse general do Irã, né? A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã é justamente uma espécie de força militar alternativa do Irã, né? Bom, além disso, continuam muito, com esses ataques todos ali no norte de Israel e no sul do Líbano, né? Continuam muitas tensões ali, e com essas tensões ali no norte de Israel e no sul do Líbano, né? As forças israelenses continuam captando informações sobre os terroristas do Hezbollah ali na região, né? Isso é muito importante, seja pra atingir esses terroristas, seja pra um eventual planejamento de uma ação ali no sul do Líbano. Isso que muita gente se pergunta, com toda essa tensão entre o norte de Israel e o sul do Líbano, A gente falou isso alguns dias atrás já, tem um relatório libanês que fala que Israel vai declarar a guerra ao Líbano no futuro próximo e vai entrar no território do Líbano pra acabar com o Hezbollah, né? Isso é o que a gente tinha conversado, existem indicações de que isso aconteceria. Aqui tá dizendo o correspondente da Arábia que hoje o conselho de guerra israelense está justamente discutindo o escalonamento do conflito na fronteira com o Líbano, né? Então é uma coisa que realmente existia possibilidade, eu acho que é uma coisa que Israel deveria fazer pra resolver esse problema do Hezbollah de uma vez. Ah, mas o resto do mundo vai criticar, o pessoal vai criticar, vai chorar mais um pouco. É, mas vão de qualquer jeito, não vai fazer diferença no final das contas. E aí já resolve essa questão do Hezbollah de uma vez ali também, né? Mas enfim, a gente falou já há alguns dias que o Israel tem planos, parece que os militares israelenses já têm tudo preparado, faltava só o ok do governo israelense, né? E justamente o que tá acontecendo é esse encontro do conselho de guerra que estaria discutindo essa situação ali. Porém, segundo diz aqui o alerta de Israel, aqui uma mídia lá israelense, que é o ministro desse conselho de guerra, do gabinete de guerra, disse que as hostilidades na fronteira norte de Israel serão tratadas no início do próximo ano escolar, ou seja, no final do verão, né? Mais pra agosto. E seja por meios diplomáticos ou escalonamento militar. Então, o que eles estão dizendo aqui é que não vai ser tomada uma decisão agora. Essa informação aqui do jornal, o relatório libanês que diz que começaria esse processo agora, em junho, a decisão israelense foi diferente, não vão fazer nada agora. Talvez no final do verão, talvez em agosto, eles iniciem esse processo, né? Vamos aguardar de novo. Eu acho que Israel deveria fazer isso, resolver esse problema de uma vez, mas é lógico, tem uma série de outras variáveis que eles estão considerando por lá, né? O Instituto Preciso da Guerra não traz nenhuma grande novidade aqui, ele fala um pouco sobre os candidatos da eleição lá no Irã, né? A eleição pra presidente lá no Irã, mas não tem aqui nenhuma grande novidade aqui, né? Falando sobre o acordo de paz do Biden, né? Que o Biden inventou, aí depois o pessoal israelense, num primeiro momento, falou que não, coisa e tal, mas depois achou melhor mudar o tom devido à diplomacia, falou que aceita, mas tem que ter uns detalhes, tem que ter uns ajustes, né? E o Hamas falou que não aceita. Então, não vai alugar nenhum esse acordo de paz, e segundo o ministro das Relações Interiores do Catar, ainda está cedo, não há posições claras do Hamas e de Israel em relação a esse processo de negociação, né? É lógico que não tem. O Biden tá dizendo que é o Netanyahu que quer continuar a guerra e coisa e tal, ou seja, o Biden, a preocupação dele é puramente política, e evidentemente ele tá querendo jogar a culpa pra cima do Netanyahu nessa história, né? Não tô dizendo que o Netanyahu foi 100% perfeito nesse episódio todo, eu acho que houve falha certamente no início dessa coisa toda, como que aquela operação do Hamas não foi detectada há tempo, mas o problema aqui não me parece ser o Netanyahu, me parece ser o Biden que tá preocupado com as eleições lá nos Estados Unidos, né? E esse acordo de paz aparentemente não vai alugar nenhum, o próprio pessoal do Catar e do Egito também estão falando que não vai alugar nenhum, né? Ontem, pela primeira vez, o pinguço corrupto, que por algum motivo tá sentado na cadeira de presidente do Brasil, citou, ele mesmo falando, a morte do Michel Nisenbaum, que é um brasileiro que foi sequestrado pelos terroristas do Hamas e acabou morto por esses terroristas, né? E ele citou de uma forma, como é que eu vou dizer, curiosa, né? Ele falou que lamenta o falecimento da morte do brasileiro. Ô Lula, ele não faleceu, cara, ele foi morto pelos terroristas, seus amigos, tá? Os terroristas mataram ele. Foi um assassinato, foi um ato de terrorismo que aconteceu, não foi um falecimento, né? Foi um ato de terrorismo isso, né? É lógico que esperar de um pinguço socialista corrupto. O Washington Times traz uma reportagem aqui que tem uma estatística que a gente já trouxe aqui em outras ocasiões, que essa guerra de Israel contra o Hamas, ele tem um nível, uma razão de morte de combatentes para a população civil menor do que é o normal em batalhas urbanas, né? Então, veja, ninguém gosta da morte de civis, não tem esse negócio, né? Por mais que eu também ache que tem muito simpatizante do Hamas na faixa de Gaza, simpatizante do Hamas não é combatente do Hamas, portanto, não merece a morte como merecem os terroristas do Hamas, né? Mas, infelizmente, qualquer guerra você tem efeito colateral. É impossível você fazer uma guerra sem efeito colateral, sem eventualmente acabar matando algum civil. No mundo todo, a esquerda mundial acusa Israel de estar fazendo praticamente um genocídio, e estar matando as pessoas indiscriminadamente na faixa de Gaza. Isso é falso. Se você comparar os números da razão de guerra em ambientes urbanos, que é o caso, né? Gaza é um grande ambiente urbano, os números ali são menores do que a média mundial. Os Estados Unidos, lá em Bagdá, matou mais, a Rússia está matando mais lá na Ucrânia, várias guerras que teve aí dentro de cidades, a razão de morte de civis para mortes de combatentes é das menores que você tem nessa guerra. A gente já falou sobre isso, né? Então, você pode até achar errado a guerra e coisa e tal, mas dizer que Israel está fazendo um genocídio, está sendo imprudente, é absurdo isso, não tem lógica nenhuma. Israel, ao contrário, está tomando passos para evitar danos civis, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado. 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 Obrigado.